Começaram hoje as obras de recapeamento ali da avenida Padre Nestor Sampaio, que corta os bairros Luzia e Ponto Novo. Com o início das obras, a via passará por alterações. A via é um importante corredor de trânsito que liga as avenidas Hermes Fontes e Augusto Franco. Passava das 10 horas da manhã, quando as máquinas foram ligadas. Nesta fase está sendo feita a fresagem, que é a raspagem do asfalto. A tecnologia de planejamento da obra em si, ela não é uma obra complicada, é uma obra simples. Basicamente é só retirar do assalto e colocação do assalto do outro. O grande problema dessa obra, do planejamento, é o transtorno que causa a população, porque essa via é muito movimentada e ela é pista dupla. Em toda a obra serão investidos mais de 3 milhões de reais e o prazo para a conclusão é de 4 meses. Nesta primeira etapa, todo este trecho, que vem da rua Castro Alves até aqui, a Santa Bernadeste funcionará apenas com trânsito local, para pessoas que moram por aqui. Já daqui até a avenida Augusto Franco, funcionará com sistema de pare e siga. O superintendente da SMTT de Aracaju fala sobre as mudanças no trânsito e orienta a população a usar rotas alternativas. É uma importante via aqui da nossa cidade, porque ela liga o corredor da Hermes Fontes ao corredor da Rio de Janeiro. E ela tem a função também de travessia da Rio de Janeiro. Fica aqui também o pedido e a orientação para buscar rotas alternativas, como por exemplo a Tancredo Neves, em especial para quem precisa fazer travessia para o outro lado da avenida, mas que no último quadro vão estar operando em um pare e siga para operar da possibilidade dessa travessia. Segundo a SMTT, pelo local passam por dia mais de 8 mil passageiros do transporte coletivo, além dos veículos particulares. Durante a obra, três linhas serão alteradas. As linhas 200, Circular Indústria e Comércio 1 e 2, e a linha 703, Augusto Franco Siqueira Campos. No sentido Conjunto Médici-Castelo Branco, os ônibus serão desviados pelas ruas Castro Alves, Filemon Franco Freire, Santa Bernardete, Nestor Sampaio e Acrísio Garcês. No sentido Castelo Branco-Médici, os ônibus seguem pelas avenidas Acrísio Garcês, Nestor Sampaio, Rua Santa Bernardete, Rua Carlos Marcos e Rua Castro Alves. Quem tem comércio na região sabe que o transtorno será grande, mas reconhece a necessidade da obra. Será um transtorno, com certeza, mas é algo que tem que ser feito, né? É necessário porque a rua está precisando de fazer uma melhoria, realmente. Então, tem coisas que, para melhorar, é preciso a gente sofrer algum dano, né? Mas que seja rápido, né? É necessário essa obra para a gente, né? Para a população, para o comércio, para todo mundo, né? É muito viável, muito positivo. Está com a zona do transtorno, tá? Mas, para concluir a obra, tem que, infelizmente, tem que parar um pouco aí, né? O comércio, né? O prefeito Edvaldo Nogueira destaca que a obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana da capital e adianta que, na sequência, dará ordem de serviço para obras na rua Estrada da Luzia, onde será criado um novo corredor de trânsito. Além dessa, nós vamos dar ordem de serviço na próxima semana na Estrada da Luzia, que é uma outra área muito importante que vai ligar essa região aqui do Ponto Novo ao Médici, né? E a Tancredo Neves. Então, é um novo corredor de transporte, um novo corredor de veículos que nós vamos fazer.